Eu tenho conhecido muita gente espalhada pelo Brasil inteiro e pelo mundo. Pessoas apaixonadas por Jesus e que querem ter um ministério relevante e fazer algo significativo na nossa geração. A primeira coisa é que isso me traz muita alegria. E saber que eu não sou o único louco que quer de alguma forma causar um impacto permanente no mundo e transformar a forma como as pessoas olham para Jesus. Eu creio que Deus tem um avivamento poderoso para derramar na nossa geração. Porém, existe uma advertência que eu creio que eu preciso deixar com vocês. Que é a advertência da vaidade. Muita gente se perde no ministério por causa da vaidade. O chamado de Jesus em João capítulo 15 é muito claro. Ele nos chamou para darmos muito fruto. O fruto que permanece. Jesus não nos chamou para termos seguidores no Instagram. Ele não nos chamou para termos likes no YouTube ou no Facebook. Ele nos chamou para fazermos muitos discípulos. E a efetividade do teu ministério não é em quantos lugares você falou, mas é quantos discípulos você gerou. Quantas igrejas foram formadas a partir de você. E o que eu quero despertar para você é essa verdade de que nós precisamos colocar foco, objetivo no nosso chamado. O nosso chamado é frutificar. Foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para multiplicarmos grupos pequenos. Ele nos chamou para multiplicarmos discípulos por toda a terra. Eu digo isso porque Jesus fala que nos últimos dias virão pessoas até Ele dizendo Senhor, Senhor, nós curamos em teu nome, nós fizemos milagres em teu nome, nós agimos em teu nome. E Jesus olhará para eles e dirá, eu não os conheço. Sabe por quê? Porque a única coisa que nós podemos entregar a Deus, que seja aceitável a Ele, são discípulos. Porque os dons, milagres, manifestações do Espírito nunca serão mérito nosso. Sempre serão méritos divinos. É Ele quem nos dá. Não só nós que conquistamos dons. Ele que nos abençoa com dons. Portanto, aquilo que compete ao homem é pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. Muitas pessoas de maneira mítica pensam que Deus vai abrir o céu e dirá a elas Olha, eu chamei vocês para pregar a multidões, para fazer milhares de discípulos. E elas ficam se alimentando nessas profetadas e não tem nada de real para entregar a Jesus. Se hoje Jesus chegasse até você e perguntasse o que você tem a entregar a Ele, A pergunta que eu te faço e a pergunta que Ele te fará com certeza é Quais são os discípulos que você gerou? Quais foram os frutos que você produziu? Porque o nosso chamado é frutificar. Não perca de vista isso. Não deixe a vaidade consumir o teu coração. Porque a vaidade pode ser o maior inimigo do mundo certo.